Já estamos de volta com o Revista e agora, gente, eu tenho a honra de receber, você viu quantas presenças ilustres no Revista de hoje, né? Diretamente de Portugal, eu tenho hoje um chefe para anunciar, que eu espero que seja a primeira de muitas participações aqui no Revista. Chefe Júlio Fernandes, seja bem-vindo! A honra é toda minha. Você está bem, querido? Muito bem. A gente já foi se conhecendo pelo Twitter antes mesmo, né? Um programa fantástico. Além de estar aqui, tive a oportunidade de ver e recordar música do meu tempo. Você veio num dia muito alegre, que bom! É verdade, é verdade. Fico muito feliz e trazendo alegria em forma de comida também, né? O nosso bacalhau, o nosso bacalhau com as pataniscas, que é um prémio que o bacalhau recebeu em Lisboa e que as pessoas vão em fila para comer as pataniscas de bacalhau e um outro prato que nós já vamos ver. Pataniscas de bacalhau, é como se fosse uma comidinha de rua, sim ou não? É servido em restaurante? Como é que é? O nosso bolinho de bacalhau, não é? Vamos chamar bolinho porque é assim, mas em Lisboa é pastel de bacalhau. Tá. E este é uma mistura de farinha, não batata, farinha, com o bacalhau. Tá. Numa fritura que leva o ovo e leva umas coisinhas que daqui a bocado falamos e que depois transforma, de facto, num prato admirável. Que demais! Então é um outro tipo de bolinho de bacalhau, só que ao invés de ser com batata, é com farinha. É, exatamente. Trocando em miúdos para a gente entender um pouquinho. Trocando em miúdos podemos dizer isso. Tá. Que legal, gostei muito. E o legal é que eu estava conversando aqui com o chefe durante o intervalo que dá para a gente fazer com o bacalhau desfiado, que traz uma economia também, né? Claro que dá. As pataniscas de bacalhau podem ser feitas com os lombos de bacalhau, que é o que nós fazemos, porque às vezes não vale a pena utilizar partes menos nobres do bacalhau, porque depois também tem mais pinhos, mais pés, etc. Tem que limpar bem. Mas, para quem está em casa, eu, por exemplo, dizia, comeu uma posta de bacalhau cozida, sobrou um pouquinho, vai desfiar e vai fazer pataniscas. Nós hoje vamos dar aqui uma grande dica. E dica de economia também, porque a gente tem que usar 100% do alimento, ainda mais hoje em dia, né, Gé? Claro que sim, até porque é um alimento que no Brasil não é, digamos, não está ao alcance de todas as bolsas. Exatamente. Eu andei a ver no mercado e tal e... Seria bom que fosse mais barato, porque é tão gostoso. Era importante. O jeito de tudo, que com bacalhau é bom demais. Embora me digam uma coisa que me disseram outro dia. No dia em que eu for mais barato no Brasil, com 250 milhões de pessoas... Não, acaba o bacalhau. Acaba o bacalhau para o resto. É verdade, é que é verdade. Ai, que a população é imensa, o tamanho desse país é imenso, né? Isso aí. Gente, vou passar os ingredientes então para você fazer, de repente, quer colocar em prática esse final de semana, as pataniscas de bacalhau. Você vai precisar de 500 gramas de bacalhau, dois dentes de alho, 350 gramas de farinha de trigo, meio litro de água, quatro ovos, uma cebola. Ai, você vem com os temperos, tá? Salsa, cebolinha, flor de sal, pimenta também a gosto. E aí você vai precisar do óleo para fritar. A sugestão aqui é um litro, tá bom? Maravilha, podemos começar. Vamos começar. E eu acho que vai ser em termos mundiais. Eu já fui a vários programas de televisão, mas nunca disse. Eu hoje vou dizer um pequenino segredo aqui que podem utilizar quando fazem as pataniscas. O quê? Já vou dizer. Ai, você é uma curiosa já estou aqui. Já lá vamos chegar. Vamos pôr cebola. Cebola bem cortadinha. Tá. Bem picadinha, que é para depois não se estar a sentir bocados de cebola. E você sugere a cebola roxa? Ou pode ser branca? Eu comprei a roxa porque a roxa, digamos, faz melhor. É mais suave, né? É mais suave. Mas depois pomos alho, que é uma coisa que às vezes quando se come com bacalhau cozido, fica um gosto. Aqui não se vai notar. Aqui só lhe vai dar sabor. Ai, o alho combina demais com bacalhau. É. Depois, vamos começando aqui a preparar. Vamos pôr salsa. Salsa, que é o que vai dar um certo gosto e que vai evitar nós utilizarmos muito sal. Ah, tá bom. Quanto mais sabor, menos sal a gente precisa, né? Exatamente. Verdade. Segredo do Chef Júlio. Ah. Cebolinho. Que aqui se chama cebolinha. Cebolinha. Eu não sabia. Mas... Vocês chamam de? Cebolinho. Cebolinho? É, masculino. É. No masculino. É. Aqui a gente trouxe para o nosso lado. Cebolinha. Vamos pôr aqui. E agora vamos colocar desde já o bacalhau. Tá. Vamos pôr todo porque nós vamos fritar só cinco ou seis. Mas eu depois vou fritar mais umas tantas porque... E ele está desfiado, mas ele não está bem desfiadinho. Ele está em pedaços maiores, né? É assim, estes pequadinhos. Tá. Que é para se sentir na boca. Gosto. Pronto. Boa. Agora vamos colocar farinha. Não pomos muita porque nós temos que dosear para ficar no ponto. Sim. E vamos aqui fazer algo que depois... E agora vou dizer uma coisa que costumo dizer. Vamos pôr uma coisa que hoje é muito barata, mas que daqui a uns anos não sei. Água. É. Da torneira. É verdade. Da torneira. Não sabemos. Eu tenho toda a razão. Vamos pôr devagarinho. Então a água e o ovo são o que vai dar liga. E vai ligar. E chama-se polme. Tá. É a polme. Como vê, precisamos pôr mais um bocadinho de água. E aí você vai vendo no olho, né? A necessidade, né? Eu vou deixar um truque para as pessoas saberem como é que se chega ao ponto, ao ponto ideal. Pronto. Já pusemos água suficiente. Ele já começa a ficar meio mole. Mais molinho. Dá para ver que está bem molhadinho. Deixa o pessoal em casa ver antes de colocar o ovo. Claro. O ponto. O quanto está molhadinho para você ter uma ideia depois de quanta água você vai pôr. Está vendo? Não está encharcado, mas ele está brilhante. É para cá. Deixa eu mostrar. É para o Tim? Não. O Toninho. Ei! Eita! Pegadinha do malandro. Desculpa, gente. Agora vamos alegrar aí os nossos cameramen. Vamos. Eles gostam muito. Agora vem com os ovos. Olha lá. A cena. É assim, devagarinho. E isso dá sempre em televisão. Dá sempre... Os ovinhos já misturados, né? Vamos voltar agora a misturar. Delícia. Agora, enquanto você mistura, chefe, deixa o pessoal que está em casa aqui, o nosso público do Revista, o nosso público aqui do Brasil, conhecer um pouquinho mais a respeito de você, né? Você começou na culinária, muito jovem ainda, o que despertou a culinária? Em que momento da sua vida você começou a gostar da culinária? Olha, eu estive aqui em São Paulo há 25 anos, a convite do Sindicato dos Trabalhadores Bancários, porque eu era bancário. Eu só há cerca de 12 anos, antes de ser bancário, trabalhei na restauração, mas há cerca de 12 anos é que me dediquei a ser cozinheiro. Tá. E há uma coisa que hoje os jovens acham que ir para a cozinha é ser chefe. E não é. E para a cozinha é começar por lavar a louça, quando é preciso, mas naturalmente que depois chegamos a uma altura que podemos fazer, de facto, outra função e esta função é de chefe. Tá. Eu e o meu filho fomos trabalhar para a restauração e fizemos um restaurante nosso, que é o de bacalhau. De bacalhau. E aí eu comecei a estudar e, entretanto, conseguimos ter a fama que temos hoje, que tem que ser. Temos fila à porta. Ah, que maravilha. Há 535 lugares no restaurante, há a beira do Rio Tejo. 535 lugares, é um restaurante imenso. É, imenso. Tem dois pisos. Que maravilha. Há a beira do Rio Tejo. Há a beira do Tejo. Olha, deve ser espetacular. Olá, meu Deus. Deixe-me dizer que nós estamos a chegar ao ponto... Ah, é voltando aqui para o... A gente continua a história já. Da nossa palma. Mas para ver o ponto aqui das pataniscas. Se tivermos uma colher e se colocarmos esta colher no meio da palma, se ela cair assim rapidamente, quer dizer que ela precisa ser ainda mais envolvida e, eventualmente, pôr um bocadinho mais de água. Depois, ela chega a uma altura que ela vai cair devagarinho. Vamos pôr para aqui, como vê, é devagar. Se ela ficar irta, tem-se pôr mais água. Ah, tá. Se ela ficar dura parada, tem que pôr mais água. E isto... O ideal, então, é ela cair mais devagar na tigela. Agora vamos dar o tal... É o segredo. O segredo. Chegou a hora do segredo. O que você vai fazer? Água com gás? Água com gás. Ah! Na receita? E água com gás não é muita, pouco. Mas o que ela vai trazer, a água com gás? Uma leveza? Não. O anidrido de carbono vai desenvolver-se com a palma e depois você vai sentir, quando estiver a comer, que fica por dentro fofinha e por fora crocante. Ai, que delícia! É isso que faz. Que é a textura perfeita. Crocante por fora, macio por dentro. É o que a gente quer. Vamos... Agora é só colocar, então, para fritar? É só colocar, mas nós precisamos pôr aqui um bocadinho mais de farinha. Tá. Então vamos fazer o seguinte, dá para a gente dar a dica agora e na volta ele coloca para fritar. Pode ser? Vamos fazer assim? Muito bem. Então vamos fazer assim, ó. Enquanto chega no ponto ideal, a gente acompanha essa dica e na volta a gente mostra aqui como é que a gente faz para fritar as pataniscas. Já voltamos com o Revista e eu quero que você dê uma espiadinha junto comigo em como estão ficando as pataniscas enquanto elas fritam. Dá uma olhada na panela. Olha que delícia! Daqui a pouco o chefe vai mostrar para a gente como colocar essa mistura na panela para virar esse bolinho, como a gente já explicou. Ai, não tem a menor dúvida que está uma delícia! Daqui a pouco eu vou experimentar e conto para você. Eu e o Leonzinho vamos comer juntos hoje. Vamos lá, Leonzinho! Bora comigo para a cozinha porque as pataniscas estão prontas e estão lindas! Ai, que coisa gostosa! Fica um cheirinho bom enquanto está fritando, hein? Vamos tirar estas. Já fritei aquelas. Já fritou um monte, já! Agora vamos tirar estas, que é para deixarmos os nossos telespectadores perceberem como é que elas estão. Não se pode amandar. Tá. Tem que ser... Pega com uma colher. Uma colher. Vamos aproveitar aqui. E vai acomodando ela no óleo, é isso? Isso! Ah, vai colocando. Por isso que elas ficam assim, cada um com uma forma diferente, né? Bem orgânico mesmo. Que legal, chefe! Tirar um bocadinho de... Agora, enquanto frita, conta uma coisa para a gente. Eu estava lendo na sua biografia coisas que eu fiquei muito feliz em saber. Que o senhor também é um entusiasta das causas sociais e durante a pandemia ajudou muita gente abrindo as portas do seu restaurante e dando trabalho para muita gente que vivia nas ruas, né, chefe? Parabéns antes de mais nada, viu? Pronto? Conta um pouquinho, vai! Eu quero saber mais! Ficou tímido, né? E imagino que emocionado também, né? Porque imagina a vida de quanta gente se mudou. Essas coisas não são para se dizer, são para se fazer. É, não, você tem razão. Eu vejo muitas vezes, sabe, pessoas a dizer, eu vejo fazer isto, aquilo. Não importa fazer, não importa dizer, importa é fazer. E é o exemplo que você deixa também, né? Sim, eu tive dois empregados que tirei da rua e que hoje são excelentes empregados. Eu tive, e é prova de que as pessoas precisam é da oportunidade, não é? Exatamente. Não é só porque terem aquela coisa, ah, arrumador e tal, não, dê-se a oportunidade e depois veja-se como é que fica. E em relação ao apoio, eu tenho amigos e amigos médicos que me pediram para dar um apoio no tempo da pandemia, na medida em que não chegava lá a comida, porque eles estavam com aquelas máscaras, aquelas coisas, etc. E eu aos sábados e aos domingos ia lá levar a comida para eles. Isto durou uma série de meses. As patiniscas estão quase prontas. Estas aqui estão prontas para... Deixa eu pegar o meu pratinho aqui, desse lado. Para provar, hein? Está bonito demais. Agora o pessoal costuma pegar um molhinho, aqui a gente chama de chuchá, não sei como é que chama lá. Quando você pega o bolinho e coloca no molho assim para comer ou não, é assim mesmo? Uma pimentinha... É assim mesmo. No meu restaurante, isto é servido. Eu vou aqui fazer rapidamente no seu prato, para verem como é. Ah, você vai montar como montar lá, amiga. Não, não vou como pôr lá, porque falta aqui... São cinco pataniscas. Cinco na porção? Cinco pataniscas. Depois aqui leva salada, tomate e alface. Ai, que gostoso. E aqui leva a assinatura do Chef Júlio, que é um bocadinho de vinagre balsâmico em creme e fica a imagem assim. Depois... Uma refeição, né? Depois, é uma refeição. Que delícia. Depois, não vai comer isto tudo, não é? Hã? Não vai comer todas. Ah, sem deixar por mim, eu como. Tem alguma dúvida que o comer não me conhece ainda, não é, Léo? Vou dividir. Vou pôr uma aqui mais, porque pronto. E essas práticas... Que delícia, gente. Queria... É com a mão ou é com garfo e faca? Como é que se come? É com a mão. É com a mão. É com a mão. E é com garfo e faca. Naturalmente, quando se está no restaurante... Como quiser, mas tudo pregui. É. Quando se está no restaurante, as pessoas utilizam o garfo e a faca. Mas, o facto de se colocar com a mão, permite ver uma coisa que é muito importante. É que se elas têm muito óleo. Porque se tiverem muito óleo, não faz sentido. Portanto, tem que ter óleo que ver, porque é uma coisa frita, mas não pode ter demasiado. Não pode ter escarcado. E isso tem alguma coisa a ver com a temperatura do óleo na hora da fritura? A hora da fritura, isto é óleo que tem que estar entre os 130 e os 140 graus. Não pode estar mais. Depois, nós temos que avaliar se o óleo está muito, se está pouco, porque vamos virando. Ela tem que boiar, não é? É, exatamente. E até que elas fiquem amarelinhas. Agora, chefe, não é exageradamente salgado? Não. E o bacalhau é muito salgado, não é? Pois, mas este é bacalhau de molhado. É este bacalhau. Nós lá temos... Este bacalhau é fornecido por uma empresa que é Caxamar. Que parece que também começou já a trazer para aqui, para o Brasil. E é um bacalhau da Islândia e da Noruega. Fantástico. O chamado gado de morua, não é? Pronto. Agora, eu queria-vos pedir que isto em televisão o tempo é ser contado. E eu sei. Primeiro, isto é para o leão de manhã e para a minha amiga de manhã acordarem e lembrarem-se do chefes. Ah, querido, obrigada. Um cafézinho da manhã. Muito bonito. Pronto. Que legal. Depois. Olha, o presente já é essa comida maravilhosa. Ele está com mais presentes. Ah, que legal. Você sabe que eu coleciono caneca. Ah, eu amo, gente. Até parecia que eu conheci. E depois, o leão de louco, isto é um CD de fatos. Nós, no nosso restaurante, não temos fatos todos os dias. Mas, às vezes... Tem show também lá? Eu canto, eu canto. Ah, você canta? Um dia venho cá fazer um show de fatos. Poxa, certeza. É verdade, já cantei, já cantei. Que legal. Não foi... Mas, mas pronto. Você vende lá no restaurante? Sim. Que legal. Fez até um doendo com a nossa Sandrinha. Ah, foi? Fiz um doendo com ela. Perdi essa parte. Porque isto tem uma canção que eu canto naturalmente junto das pessoas, porque tem a ver com a sorda de bacalhau. Porque é muito simples. É fácil de fazer, dá pouco trabalho, é água a ferver, coentros e alho. E continua. Ah, que demais. Gente, vamos marcar então. Um dia vai ser uma outra receita do seu restaurante e aí você dando um show para a gente aqui cantando um pouco de fado. A última receita foi o bacalhau à chefes, que é um destes bacalhaus. Desculpem. São os pratos lá do restaurante, chefes? É um destes bacalh... É. É, desculpe. Imagina. É um prato que também é único, na medida em que, de uma vez só, quem vai visitar Lisboa ou Portugal e só tem um dia ou dois, não é? E diz que o restaurante faz filas na porta. Só tem um misto de bacalhaus, nós possibilitamos às pessoas que elas provem quatro formas de fazer bacalhau. O bacalhau de Lisboa, que é o bacalhau à braço, o bacalhau com natas, o bacalhau com burô, que é o bacalhau à chefes Júlio, que é uma invenção que eu fiz aqui há uns meses e que é hoje o bacalhau mais vendido no restaurante, e o bacalhau lagreiro, que é aquele bacalhau grelhado, que leva a cebola e depois nós colocamos azeite a ferver para lhe dar um croque. O abraço é aquele desfiadinho, né? O abraço é aquele desfiadinho com batata palha, que mostramos. Chefe, é uma pena ter que me despedir de você, o nosso programa está acabando, infelizmente. Eu, por mim, ficava aqui batendo papo, fritando pataniscas aqui à tarde inteira, porque isso é bom demais. Eu amei conhecer esse prato, obrigada. Isso não é coisas, mas tenho que convidar este homem a ir a Lisboa a comer as pataniscas, que ele gostou. E a todos que estão em casa, gente, indo a Portugal, vocês precisam conhecer esse restaurante, que com certeza é um dos pontos turísticos. Frequentadíssimos por lá, muito frequentados por brasileiros também, né? Eu só vos queria dizer e agradecer, porque o meu restaurante tem 60% de clientes brasileiros. Ah, que legal. E temos clientes, isto fica junto à Expo, não é? E há clientes que muitas vezes, são 10 minutos, vêm do aeroporto diretos, pedem para guardar as malas e tal. Ah, é que eu posso depois não ter tempo, cá vi. E agora depois, não vai deixar de patalar. Ah, que legal, muito bom. E está aqui em São Paulo por quê? Veio visitar o Brasil? Eu estou aqui porque fizemos 200 anos da independência. Sim, sim. E convidaram-me para vir a uma iniciativa de 200 anos. Eu, entretanto, falei com a vossa produção e pus-me à disposição, olha, ainda bem. Ah, que legal. Porque agora, vai ficar aqui as pataniscas, temos ali aquelas que eu já tinha feito. Obrigada. E essas postas de bacalhau da Caixa Mar também ficam, olha, meninas. Ah, querido, obrigada. Não sei como é que vocês vão fazer. Fica tranquilo que a gente resolve esse problema, bom. Você veio na comitiva do presidente Marcelo. Não, não vim. Vim no dia antes. Ah, legal. Bom, eu vou deixar aqui então as redes sociais para o pessoal começar a seguir. Arroba Chef Julio Fernandes, tá bom? Arroba Chef Julio Fernandes. E do restaurante, arroba restaurante.debacalhau, de mudo, tá? Arroba restaurante.debacalhau. Fica em Lisboa, então você indo a Portugal não pode perder a oportunidade de conhecer esse lugar espetacular. Eu, quando for, com certeza estarei lá. E eu trai muito gosto em vos receber. Obrigada, chefe. Até a próxima, meu querido. Obrigada de coração. Obrigada mesmo, de coração. Leozinho, bom fim de semana. Beijos. Ó, Silvio Santos vem aí, viu, gente? Ah, tomara. Tô me esperando. Bom fim de semana pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Até segunda.